você vai clicar quando eu entrar você vai clicar em partida rápida, tá? tem que mudar aquilo ali e aí acho que vai dar certinho de prima já acabou aí eu vou entrar eu vou entrar você está aqui? você está aqui? eu sou o general Winkler o Adelão de Berlim eu vou entrar em partida eu vou entrar aqui eu vou mandar mensagem eu vou entrar eu vou entrar em sauque eu vou entrar em partida eu vou entrar em partida e eu vou entrar em partida cuidado com o superlaser nossa mano ai eu to com o negocio amor vou ter que mudar pode me dar uma mãozinha não tem como nem pausar eu to com eu to com eu to com não ta dando não, não da pra ficar não se encostar nesse laser ai morrer aqui olha pega isso aqui armadura e arma cadê o cara mano armadura aqui morre morre eu vou ter que mudar um negocinho aqui pera ai pega o meu ponto ele ta fazendo crampo uai não acabou não não ai dan não gente como é que eu vou te curar ai eu to com medo no forro cara acabou as balas dessa arma como é que dá dano esse cara como é que dá dano esse cara dá dano minhas balas até acabou pra você ter ideia ai cara aqui não corre um murran como a vida dele cara aí e aí o 11 e aí e aí e aí é a e aí Fica sempre de couro Minha mira tá travando, não sei porquê Ei, não tá correndo Não, tranquilo, não tá funcionando aqui Tá comigo Olha a porra Tinha quebrado ele Nossa, eu tenho 3 saudades aqui Opa Nossa, ele apareceu Nossa Opa Obrigado, Jack Ele Tá em cima, no meio Vai morrer Boa Peraí, deixa eu pegar a munição aqui A vida Morreu não, tô escutando a voz dele Tem coisa aqui em cima A munição Tchau 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 Ai, ai Ai, ai Ai Vou dar ela pra lá Vou fazer alguma coisa Habilitar o personagem Jarejo Tem um negócio na cabeça dele, mas não tem nada O que é o que é o que é o que é o que é? Tá achando o que tem que fazer? Tá achando o que tem que fazer? Tá achando o que tem que fazer? Explodiu A loucura é essa Aqui, vai bater na mão dele É só bater junto Não Aí, pronto É só bater Pularmos lá de cima Uma semana antes Assim Vou dormir aqui Não é legal Crianças, podemos dar um instante Crianças Ei O que é isso, Abby? Um dispositivo de escuta Parece coisa de Arthur e Kenneth Você que construiu? Sim, quem são Arthur e Kenneth? Você tá me dizendo que não leu As aventuras secretas de Arthur Pennington E Kenneth Van Holzhauser? Em que caverna você tava morando? Aqui, toma Não tenho tempo pra ler ficção Então, Arthur e Kenneth Então, Arthur e Kenneth são super espiões E eles embarcam Cala a boca Escuta Eu sei que as garotas ficavam Ficando preocupadas Mesmo se não dissessem nada Ele tinha se ausentado antes Mas nunca assim Nenhuma ligação Nenhuma carta Busquei em todos os lugares Ele simplesmente sumiu Bom, meus agentes me informam Que ele saiu do país com identidade falsa Há cerca de quatro semanas Mas depois disso os rastros somem Ania Tem notado algo peculiar No comportamento dele? Não Eu não sei Depressão Quem sabe Às vezes ele não fala por dias Que nem no asilo Sabe como ele é? Sempre de cara amarrada É Eu não posso ir atrás dele, Gracie Tenho que ficar aqui E cuidar das minhas meninas Você é chefe do FBI Não há nada que possa fazer? Escuta Confia em mim Se houvesse algo Que qualquer um dos agentes pudesse fazer Eu faria imediatamente, amiga Sabe qual é a verdade? Ele não quer ser encontrado, Ania E se o maluco do BJ Blazkowicz não quer ser encontrado? Não vai ter ninguém Ninguém na terra inteira que seja capaz de encontrá-lo É... É... É uma merda Foda-se isso Ninguém vai atrás dele Ninguém nunca faz nada Perdedores Nossa... A gente tem que fazer algo O... O que o Arthur e o Kenneth fariam? São personagens de um livro Eu sei disso, otário Só tô pensando em voz alta Tô captando algo lá de cima Mas não tem nada lá em cima Uau Uau Vocês não sabiam que isso tava aqui? Negativo Que merda de lugar é esse? Olha só isso É a letra do set Quem é? Aqui no verso diz Pássaro negro Catacumbas de Paris Pronto, é isso É a sua pista Ele tá em Paris Se a gente disser alguma coisa Eles não vão fazer porra nenhuma Bom, eu acho que só cabe a nós então Pois bem Que horas são? Acho que é hora de Arthur e Kenneth Investigarem esse enigma estrampótico É isso aí Vocês são bizarras Abri, superpechoca Que porra você tá fazendo? Nós vamos ao bar de hambúrgueres, mãe Abri? Porra, falti aqui Agora mesmo O sinal tá caindo Abri! Olha que momento Tô parecendo Eu tenho mais coisas no depósito de carga Por isso a Grace quer você na divisão de pesquisa avançada dela Talvez ela te mande pro centro de detenção Tava fula por ter roubado o veículo dela Acha que ela liga porque a mãe pensa? Eu não me importo com o que ninguém pensa Oi? O que eu acho é essa? Só falta bugar de novo Você é o pássaro negro? E quem seriam vocês, garotas? Eu não quero passar por tudo isso de novo É lutar ou morrer, mano Como o papai ensinou Bom trabalho, meninas Hoje já era Peraí Tô bugado aqui Parabéns, garotas O general Winkler está morto Vocês nasceram pra matar nazistas, né? Bom, vocês são as filhas do homem que matou o Hitler Então, eu acho que não é de se surpreender Este é um grande passo para a resistência Para mim e para o Jacques Para que façamos planos para o próximo passo Não está dando Pode voltar para o menu e entrar de novo Para ver se funciona Peraí 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 Só vai sair quando sair Que saco, velho Que saco, velho O prazer Boa Peraí O E aí E aí E aí E aí E aí Eu não estou vendo. Posso sair, entrar de novo? Sacos. E aí Demora a abrir oi 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 e acabou a memória de vida de cada drive de vídeo oi eu entendi oi 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 Tem um botão que você espalha em arma aqui, que você espalha em qualquer que você quer, tá? Você segura ele. Esse aqui que é bom, olha a mira. Esse aqui é bom. Obrigada, Jess. Vou pegar dois. Vamos. O que você ganhou? Vamos morrer. Vamos morrer. Continua assim. Você é incrível. Pode ser que eu venha. Acredito em você, mano. Meu Deus, está devendo. Meu Deus, está devendo. Não vai, moleque. Não vai, moleque. Não vai, cara. Eu vou pegar a 12 Tchau, tchau. Vamos para longe. Tem que ejitar. Karekant, eu tô morrendo. Tá me acertando de longe. Morri. Você tem que puxar, não. Você vai ficar longe de longe. Não vai lá, não. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a 12. Ana, você é foda. Você é foda, Cass. Não, obrigado. Estou mandando. Estou fugindo. Manda proteção. Não. Estou tomando bem. Espera aí, espera aí. Estou morrendo. Peguei isso aqui. Tem alguém de algum lugar. Peguei a armadura no cordeiro. Acabou a bala dessa arma aqui. Acabou a bala dessa arma aqui. Peguei. Não corre lá. Não corre. Não corre. É um oponente. Bora! Sim, pegou os inimigos. Ninguém. Olha aqui, tá vendo que eu falo lá, se você vai lá dentro? Ah, velho, tá bugando, velho. Olha onde você fala. Vai. Eu vou entrar. É a caixa. O Opus 3D é a mão, você deixa pra trás. Lá na mina. É o que tu vira aqui? É o que tu vira aqui. É o que tu vira aqui? Pegando a carmação de novo. É o que? É o que tu vira aqui. Aperta a E, amor, aperta a E, segura a E. O que é você, Zulf? Vem me ajudar aqui! Isso? Você tem que sobreviver, amor. Você tem que sobreviver. É só eu que vocês virem falando. Porra, porra. Vamos voltar daqui! Quando você aperta essa, é sangra. Aí você volta. X, né? Você vai colocar o botão. Você vai apertar. Certo? Eu fiz estrelas dentro de uma vez. Ah, não. Você estava dentro... Fiz estrelas dentro! OK, um emblema está lá, nano. Vamos! 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 Está morrendo O boneco não corre, cara Olha isso Depois você chega e aperta o botão de bater pertinho mesmo Olha isso que você vê Esse cara Eu também Esse cara Acho que o cara aqui em cima Quer lá em cima pegar o trem Como se ativou o boneco e não está correndo Vou jogar as bolas aqui Ali vai ferrar Isso aqui da armadura Agora vai ferrar E aí E aí E aí E aí E aí Ela está no lugar Por que? Fodeu, Fudeu, Fudeu Fudeu, Fudeu, Fudeu com o cara Não sei onde você tá Dá fé, Dá fé Como assim que ele tinha ouvido? Eu não rio Eu estou no chão, Ana! Pode me dar uma mãozinha? Me bailarão, Jess! Acho que eu preciso de ajuda! Preciso de ajuda aqui, Jess! Vem! Vem me ajudar antes que eu vou, Ana! Preciso de ajuda aqui! Quem vem? Tem que dar a volta pra ele. Tem que dar a volta pra ele. Tem que dar a volta pra ele. Ataque! Vem! 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 Você tá mandando ver, Amanda, é isso aí! Não, eu acho que tem! Coi pai? É a Revolta de Paris. Os nazistas tão tremendo de tanto medo. Tchau. Dá pra apertar aí? Aguardando, só no corte. Vai, aperta. Beleza, valeu. Boa, Boa. Gira, né? 8780. Não, na sede é pa frente, né? Não, não. Sede, sede, só para dois. Tá ouvindo as sirenes também, Sophie? 8-1, pare. Tomara que não vão atrás de nenhum civil. Mas, gente... Tem granada. É só apertar, gente. Dá uma mão aqui. Me dá uma mãozinha aqui, Jess. Uma arma. Um! 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 O que é isso? O que é isso, mano? Um bicho voando aqui o que é isso? o que é isso? o que é isso? O que é isso? olha olha aqui depois você faz para você ver vamos usar o botão que bate continua Zolf, deture esses botes se você é forte, pode fazer o nome tem que começar lá, tem que alugar ah não, mano, é para vai vai te salvar, velho vai te salvar, velho vai te salvar, velho não moro uja uja Eu tô aqui lá em cima pegadão agora Corre caramba Olha lá não Ai Ai Olha isso Ai 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 O que é que eles vai Não tem anos lá não né Olha isso Parece que é um maradão Olha isso Olha 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 Agora Olha 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 O que é isso? Eu não estou aqui E aí Entendeu? Qual é a coisa bugada nesse... nesse calcão? E aí E aí E aí E aí E aí e agora e eu preciso de um código beleza valeu um código para já que começaram a evacuar o senhor 36 é a revolta de Paris os nazistas tão tremendo de tanto medo nível 9 nível 9 abre aqui Ah, não, não. O que é isso? Entardei, tu, velho. Ah, não. Não deu um erro aí, tá? Mas não sei se que a gente foi. A internet. Tá ósseo, velho. Ele é da placa. O que é isso? O que é isso? Ah, tô de novo, cara. Eu acho que não. Eu acho que foi. Fechou. Deixa eu só abaixar o grafo dele. Não, ela está zoando, velho. Vamos lá. Deixa eu ver se expulam o vídeo aí, que eu vou ver no YouTube. Não, não. Ou será que é o controle? Não, não. 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 clica olha lá, acabou o negócio de vídeo desde cada 10 de vídeo, diminuiu o ajuste o controle tem ar aqui olha lá, olha lá olha lá, olha lá ah, que beijo que beijo onde você está? ah, hum eu vou colocar as cobras aqui para deixar o Renato eu acho que não vai derrubar eu não sei ai, você fez as cobras foi mal, eu fiz errado esse é o teu longo que me dá de estratégia para andar mais rápido que não deu nada peraí, deixa eu ver o que tem as opções aqui tá o barfa agora não mas ele tem a boa de medir não não é não não Não! 100 milhão 100 milhão Olha em cima Olha em cima Tem Vamos ali Espera aí 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 Espera bem em cima Lá na linha da porta É, eu sei Morreu Bem por cima aqui Não é fácil Vamos pegar os negócios aqui, mano Estou tudo zicado Espera aí Então É Não lembra tanto Vou matar os mais de longe Nossa, me pegou ali do lado Morreu Morreu? Uhum Peraí, peraí Me comprou 150 de vida Caraca Agora fudeu Por que? Eu peguei a armadura Deu só ir na porta Peraí Ah não, se afronta demais O cachorro voando O cachorro voando É, vai Ah, onde você tá, né Pode me dar uma mãozinha? Você vai lá, né Acho que eu preciso te ajuda Nossa, não tem como não Vai, come Deixa eu dar uma sala Fica que boa aqui Nossa, tem uma velha so estranha toda Olha o black dele Ai, tem mais Ah, mano Você tá me andando vendo Não é isso aí Vai ser escudo, velho Calma Calma O que daí? Nas minhas costas? Tá o doido Por que o doido aqui, mano? Não é? Ah, ok O bicho tá level 8 Tem dois Aí ele ferrou Se passa encima dos corpo Te dá ajuda Quebrou Olha o negócio nas costas dele Que isso, cara Pera aí Vai logo Tá tudo bugado Tem que ir pegando pelo mapa Vem cá, vamos ver se nós achamos que é uma armadura, passa no corpo deles Adoro esses mini computadores, deve ter algo interessante neles Vai esmagar ou o que? Parece que começaram a evacuar os cidadãos É a revolta de Paris Os nazistas estão tremendo de tanto medo Tancada forte, quebra a porta Aqui ó Quebrar esse aí Vem cá Aí ó, pegou? Peguei Aí colete Aí o jogo dá pau Pera danzinha Pronto, vamos É pro segundo save É meu jogo Vamos lá agora Deixa eu ir aqui no palacinho É pro segundo save É pro segundo save Vai, só isso aí Aguenta aí É aí, ó É pro terceiro save É pro terceiro save Pera, tem que ir Segura aí, enter amor Tem que ler as coisas É pro terceiro save Vamos ali, coloca pra abrir lá rápido O outro aqui ó Pegar aqui ó Pegar aqui ó Antes que eu vou ser bobo aqui Cara Tô amando de trás Bom, peraí O bom que eu levo lá da mais fácil Tá bom ver nós É pro terceiro save Ai, já vi ó Tomou um alarme Quebrei Quebrei Quebre o que? Os pobolzinhos vão ver Meu controle tem, não tá funcionando não Caralho, mano Você fica invisível, viu Deixa eu ver se eu tava usando Ué, enquanto você pode morrer, doido Agora não Você viu o 10 Aí, ó, todo mês Eu vou, tá aí, tá aí Deixa eu falar Tá aqui mesmo, vem Ai, caralho Porra Já vai morrer Vai, vai Você faz isso toda vez Meu ralutinho pra luta Vamos montar nazistas Vai Passa isso uma vez aí, pega o palete Olha o dano do machado Quando você joga Qual? É muito alto Tem palete aqui Tá firto aqui Tem um monte de coisa aqui Tira nessa sala Eu peguei Amor Olha pra minha tela Olha pra minha tela Olha pra minha tela Tem um alto Ai, robô Não, voltei muito mais Não Não, tá no mesmo lugar Não Pera aí Pera aí Ali não Olha o macho Tem coisa aqui, ó Eu acho Aqui, ó Ah, tá aí Ih, preciso de senha Cadê? Eu sei Ah, aqui 34 05 Será? 05 Ok Então Bom, você fica muito maneiro Já sei J Diário Cadê o diário? Aqui, ó Código de Dash Caixas de... Tem umas fitas que eu peguei ali Ó, tem uma caixeta aqui escondida, ó Moedas de prata ali, ó Vem cá, amor Pegar Pera aí, tô vendo o código Ah, tem como modificar as armas, amor E aí Eu vou por... Eu vou por vida, velho Ah, aqui, ó Armadura máxima Eu pus a armadura à mão Pois? Aham Como? Essa aba Aprendi duas armas Aprendi duas armas Vida também, ó Aumento minha vida Aumentando vida Ah, isso aqui é pra reviver melhor, ó Tô colocando um monte de coisa Vamos modificar essa arma aqui, porque... Opa, caramba Ó, você paga com as moedas É Vamos ver... Espera aí, vem cá Você já upou Você pegou isso aqui? Pega isso aqui, senão você vai ficar sem upar e vai morrer toda hora O que que é? Aqui O jogo vai travar Você não anda? Não Não, vai pra lado errado Lá, pera aí, você terminou de fazer ela Vem cá, amor Oi Oi Olha o que esses putos fizeram com essa bela cidade, Sof Pão de verificação, salvou Agora pode mexer Onde que é mesmo? Hum Olha a minha roupa Calma pra você não enxergar Armas Armas, vem armas Poder você já gastou? Já Pois vida e escudo? Pois? Nossa Por isso que eu tô falando... Eu vou pôr mais vida ainda Quantas moedas eu tenho? Não sei Eu vou pôr mais vida Ah, tem como escolher Dê a sua irmã 50% Dê a sua irmã 15% de saúde Você e sua irmã ficam invulneráveis por 100 segundos Não, eu morro também Reviva a sua irmã a distância Não, eu morro também Pôr Você não tem verba suficiente Amor Coloca ai Esse ponto de saúde Que é o vídeo Já pôs Deixa eu ver como é que tá Você tem 5 pontos ainda? É Em... Mente Aqui Põe os outros Esse aqui é tu? Não Tá bloqueada Clica Dá Ah, você tem um ponto? 10 Você pôs esses dois aqui? Pô, esse aqui Você não tá nível 10 não? Não tiver Ah, você tá nível 9 ainda Por isso O de defesa você pôs? O quê? Do músculo? Duas vezes Debaixo É o quê? Duas armas Ah, cada roupa faz algo? É? Não sei Ah, o joinha é bom O da 50 de saúde Não, esse aqui é melhor, ó, amor Acho que eu achei o código Era que eu tentei falar Olha, esse aqui, amor Esse aqui é enche Deixando a armadura É, mas tem que ter ponto Eu não tenho Ah, precisa de ponto? O melhor é que ele levante isso ali, ó Reviver sua irmã Não, tá doido Esse aqui Tem um aqui que eu e você ganha É, olha lá Deixa você e sua irmã Com a armadura cheia É, mas qual que você acha que é a minha, ó? Esse aqui é o que deixa nós cheios Ué, amor, se você morrer à distância Mas como é que faz? Mas você tá no meio dos bichos lá E eu não falei E as águas Qual que você vai, opa? Vai precisar as águas Tem uma que é boa Desce Volta Tem que usar a distância, pô Eu não tenho a distância? Essa de baixo aí, ó É É, essa caminha já tá equipada, né? Tem que colocar Mira Qual dessas? Sei A minha já tá equipada aqui Ah, essa é boa Essa ali que tá Tá boa Ih, então tem ponto Não, tem A regadinha Isso aí é dano Isso aí é dano Isso é dinheiro, ó Que você vai gastar aqui Dinheiro lá Que você tem mil Você tem pouco também Penetração Pronto Vira 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 Carregador Que foda-se Boca Que que foi? Ah, não Não Mas Isso aí Existe Ó Ah Co O coronha vai dar precisão? O que que é? Ó, tem até as skins Tem umas que é de graça É só você lê aí, fica do lado O que que faz? Olha lá os status lá Você pode escolher A aparência dela Olha, 50 bala A mira Deixa eu ver o que pode estar Transforme em um fuzil semi-automático onde se atravessa paredes e inimigos Não tem ponta Tem que juntar Vamos embora Só para o visual Mais arma Esse que tem pontinho aí, ó Tá vendo que tem um quadradinho? É tudo de graça Tem um quadradinho Pode fazer sim todas as armas Ó Tem um quadradinho Ó Tem até uma chata para escolher E aí Eu vou mechar em todas Estava difícil E não pôr o personagem Não pôr as armas Olha só esse lugar Totalmente deserto É tipo fim de um mundo Que é uma pessoa? Que é uma pessoa? Abre Abre Tadeira Deixa uma face para te ver Que é uma pessoa quebra isso aqui da armadura Meu controle tem hora que eu para de funcionar Marca, tá vendo? Marca não Ah, tenho apertado duas vezes Não Maluca Aí, deixa eu não arroar O meu bicho é o que ele O que é o Jordan? O que é isso? Tem 50 balas agora É O que é isso? Eu não estou, né? Meu Deus, eu estou francado aqui Sobe aqui o funil, ele vem aqui não Ele cai atrás de mim Não é, não vem aqui Ai, ai, tu tem Não, não vem aqui Não tem ninguém. Agora você pode ultrar. Vem cá, abri-se aqui depois. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem duas armas agora. Olha a bíblia que puta. Corre. Ei, cadê você? Vem me ajudar aqui. Caralho, corre. Caralho, mano. Passa o negócio. Passa a possibilidade toda. Passa pra eles queimando, Gabana. Nossa, vamos ver aí. Vem, pode. Vamos lá. 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 A gente vai para o ver. O que é isso? O que é isso? Eu morri, velho, como? Quase ideia, rapaz Tô trolando Peraí, peraí, peraí Preciso de ajuda Vai, vai, vai Vão ter ação, vamos nessa, mano Continua assim, você é incrível Me dá uma mãozinha aqui, Jess Melhor de ir, Jess Deixa eu perder aqui Vai no personagem, realmente, Savile O que é isso aqui? Isso aqui, inimigo morto Você pegou invisível? Isso aqui Você não pegou? Não, não Transformei ela em alvo aqui, né? Pega alvo aqui, peraí Pega alvo aqui, peraí Pega alvo aqui Tem que jogar isso aqui no teclado, né? A porta, ó, abri com desflex O que é isso aqui? Tá É aqui, ó, nós dois tem que... Tem a porta secreta aqui Mas nós acho que não tem habilidade Tem que achar até aí no mapa O monstro não tem como quebrar os baús e tal, né? Ah, tá certo Aí não, hein É aqui Tem que jogar Não tem filhos Que opa Se eu a gente não tem silêncio Não tem que ser Que opa Não tem que ser Que opa Não tem que ser Nossa É aqui Foda É aqui Nossa É aqui dá para você fazer essa arma aqui no Sniper olha olha, zoom olha a família que vida dá para você fazer, essa arma aqui virou um Sniper olha, tem moeda aqui, olha vem cá pegar e olha, isso aqui é o Michal? não, Michal pegou? essa é a habilidade, não pode esquecer vou ler esse texto aqui me sinto invencível, Sophie tipo, tipo, tipo como se eu pudesse derrotar a Sarah Jane na escola Sarah Jane roubava seu dinheiro da merenda ela não é nazista, por isso tá, mas quase fica aí aqui a pistola, ó tá vendo? tem as armas aqui, ó essa aqui, você aperta para o lado aperta quadrado por isso que ela estava morrendo mas não pôr nada com vida olha lá meu jogo um lanchinho pra vocês ai meu Deus essa tá verde aqui no meio lá o vinho fica excelente com chocolate um cigarro ó você não falou não a Laurita não, 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 não você tem que puxar o ar para os pulmões assim eu tosei agora você tá vendo? se não fosse a guerra vocês belas garotas poderiam estar se divertindo a beça aproveita em cada momento senhoritas o grafo do céu tá melhor que o meu descriptografei dados roubados no computador relatórios de nazistas que sobreviveram ao capitão Blaskovic juntando as informações fragmentadas eu deduzi que ele buscava um lugar chamado Laboratório X então é ai que ele tá vamo lá espera ai Jess só alguns poucos sabem onde fica o Laboratório X senta ai panaca vai se catar sabem alemão? sabemos o bastante Abby? interceptamos uma transmissão da general Lothar Brand escutem então é isso que nós temos só um instante Fala com a roupa colorida por ti, né, mano? E ele foi morto pelos nazistas. Oi? Me desculpa, é uma expressão que o Arthur e o Kenneth usam. É claro que eu estava só brincando. É claro que eu conheço a expressão sobre titios. Isso é pra mim? Obrigada. Sophie, temo que as brothers sejam um desafio difícil. Vocês têm que treinar antes de se aproximarem das torres. Boa sorte. E me avisem se precisarem de mais cigarros. Tá bom, meninas? Bom trabalho, Abby. Olha o cabelo no meio. Que dama legal. Estamos ignorando alguma coisa? Tipo o quê? Tipo a cobra na grama? Por que você não aproveita a vida só um pouquinho, Jess? Oi. Tudo certo? Oi. Tem um monte de coisa pra pegar aqui. Quando eu trabalhava como design e gráfica para que está... Eita. Costumava ouvir histórias... Assim, você é uma velha? Não é pra ele? Você tem outra, não? Sim. Sim, dá. Olha lá. Ela ficou meio destacada. Espera que eu dou um chinão, assim. Pegou isso aí? Porra, que lugar é esse, mano? Seria. Oi, menininhas. Tem um tempo pra falar? É a minha moto, tá? Minha amiga Mariane foi capturada e levada... Nome, posso conversar com vocês, por favor? Eu também tenho que almoçar. Não sei. Tem um tempo pra falar? Aí, Deus... E aí, Deus... O ar tá meio super. O ar tá meio super. O ar tá meio super. E aí, Deus... E aí tem uma coisa para vocês e o que importa se a nazista for todo lugar menininhas tem um tempo que minha amiga Mariane foi capturada e levado ao hospital em pequena Berlim nos informaram que farão lavagem cerebral nela e transformar uma emissão aqui E aí tem uma fita aqui E aí tem outra missão aqui podem me ajudar com uma coisa o Lefil temos um grande problema em mãos os nazistas tentarem me virar oi tudo bem Preciso falar com você E aí E aí E aí E aí, vamos. Oi. Opa. Aqui, ó. Todo mundo falando sobre o tempo. O que importa ser nazista por todos os lugares? Garotas. Vocês me lembram da minha filha. Ela era tão chante. Salud. Oi. Estou lá. Estou aqui pra matá-la de novo em breve. Estou aqui pra matar nazistas. Olha lá, tem hora que não corre. Olha lá. A praça é o primeiro. Chegar até o hospital. O distrito no qual estão entrando se chama Pequena Berlim. É o lar dos mais altos oficiais e comandantes da Gestapo. Os nazistas evacuaram todos os civis recentemente por conta da revolta de Paris. Por favor, tomem cuidado, tá bom, meninas? São pôr as coisas nazistas por todo lugar. São pôr as coisas nazistas por todo lugar. Armadura e vida? Sim. Tá bom. Tá bom. Tem dois armas? Sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.